Oi família Buscancar, tudo bem com vocês? Hoje estamos jogando mais um jogo O meu voo flat E meu pai tá aqui Yes! Pessoal, hoje é mais o Lucas Escolhemos um tema bem legal Isso Hoje nós não queremos nada de desafio pesado Nós queremos praia É Praia, né Lucas? Isso mesmo Matar aquela saudade de praia E hoje nós vamos personalizar o nosso boneco Porque desse jeito não tem jeito Da gente ir pra praia, né Lucas? É, então vamos logo Como é da água, então vai de pirata Deixa eu ver se tem outra Olha aqui, aquele lá é um piratinho Qual? Não é? Não, isso que é Aquilo dos pesados chinês Eu achei que era pirata É, só tem aquele Só tem aquele, o chapéu de pirata Aquele lá é o único É Vai ficar legal Cadê? Tá lá atrás Ah, tá lá atrás É, lá atrás Volta, 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 volta Chapéu de pirata Será que nós vamos achar uma roupa de pirata também? Será? Acho que sim Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aí, ó Ali Chapéu de pirata Ó, ele ficou com a barba E aí o chapéu igualzinho do pirata do Bob Esponja É Cadê? Roupa de pirata? Agora a roupa Pera, isso que a noite aqui é tinha nicho É Cadê? Tá pra cá Cavaleiro? Não, não Roupa de pirata geralmente é uma coisa, uma roupa grande É Você não acha que tá do outro lado? É, pode ser que tá do outro lado, hein? Tá arrastando pra cá Pera, passou, passou, passou Vai devagar, volta devagar Ah, é Passou Aí, volta Aí, ó Aí, isso Parece ser na roupa do Capitão Jack Sparrow É mesmo Vamos lá Será que nós achamos perna de pau também? Eu acho que sim Vai ficar difícil de fazer parkour, né? É É É mesmo Aí, achamos Deixa eu ver agora Capitão Barbocha Isso Tem nome estranho, pai? Hã? Tem nome estranho? É o Capitão é Jack Sparrow Aquele que luta contra o Jack Sparrow É Vamos lá Cadê? Aqui, ó Onde? Pra trás, pra trás Aí, ó O tema aí, ó Isso, vamos lá Caindo Cadê meu navio? Deixa eu ver o local Cadê meu navio? Ali Uou Gostei Peraí Isso aí é um navio? Nossa, Deus É só um barquinho Ou tem um iate do outro lado, olha Eu prefiro o iate É um barquinho Como, ó Eu não sei Nossa, Deus Ah, fácil É fácil? Ih É Esquece que eu quis Vai lá Nossa, Deus Gente, manejar Isso aí é muito difícil Eu já tentei pegar num leme Desse jeito, Lucas Ei É muito difícil Porque eu sei que eles Estrecam que eles não caem É porque é preso na beirada Então por que não tá preso? Porque não dá pra ver no desenho aí, ó Vamos lá Chacoalhar Vamos lá Chacoalhar Eu preferia um motor Um barco com motor Olha lá, olha lá Uma lancha lá atrás Aquela lá que é sucesso Pera Vamos lá Pra onde nós temos que ir? Não sei Ih Tá difícil Se você remassar de um lado Você vai ficar só girando dentro da água Tem que ser com os dois leme Vai nadando? Ah, não Não Ih, peraí O quê? Oh, oh Ele afoga igual boneco de massa É Ah, pai Nós temos que ir ali primeiro Pra pegar o outro barco Ah, aquele lá que tem uma vela lá É melhor Ah O vento vai assoprar Aquela lá é uma jangada Nem barco é, olha É mesmo Aqui Vamos lá Agora eu peco o outro Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Vamos lá Um bom marinheiro É Vamos lá Não é por você ter falado um bom Né Isso daqui é péssimo É Pelo meu conhecimento de águas Aquele lugar que tem fumaça lá Tem uma cachoeira É É, eu acho É mesmo Onde segue a fumaça Um dos cachoeiras Que é tanto de vapor de água Mais um pouquinho Não dá nem pra pular na água É Se pular já é Eu nunca vi um pirata Que não sabe nadar Pai Ah Pirata não sabe nadar Quem é que sabe? Como o cara é Então Como ele vai nadar Com essa perna de pau Nada E os braços dele Ah é Pronto Você pode Carregar uma bolinha também Já pensou A hora de puxar Joga ele pros tubarões Aí vai e tira a bolinha dele Tem que ter vento Ah lá atrás O leme lá atrás Pega o leme Que isso Esse pauzinho aí Pro outro lado 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 Vira pra lá Ah tá Eu acho que eu entendo Um pouco de barco Vai lá Eu sou ruim Puxa pro outro lado Vamos ver Tenta virar Tenta virar esse leme Eu acho que isso aí chama Não O leme é o de trás Isso aí chama Vela Eba Uhul Fácil A hora que o vento pegou Pegou a corrente de vento Já era Uou Olha esse daí Que tinha que estar na água Lucas É Esse aí é motorizado Oh Será que tem que colocar Esse aí na água Não sei Nem sei onde que é pra ir Esse aí é bom Uhul Todo pirata Que é um barco É um motor Olha lá O motor dele funcionando Ai é uma maravilha Acho que você vai ter que empurrar ele É Apesar que isso aí É serviço pra mais de um homem Isso é serviço pra um guindarte É mesmo Vai não né Vai não né É Ai 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 gente Eu não sei Vai do lado de lá Talvez do lado de lá Tem alguma coisa Um pirata fora do seu lugar preferido Ele está perdido Que troca é esse? Vai pirata Ah Peraí Ah As madeiras é que tem que colocar Debaixo do barco Pra ele rodar Hum Como assim? Ó Pela minha ideia aqui Teria que colocar Essas madeiras na frente lá Que aí você ia empurrar o barco O barco ia passar por cima dela Girando Ah É uma ideia Aqui? Aham Eu já fiz isso com peso Só a madeira Você não precisa não Ah não É um do lado O outro do outro Então não Lucas É Deve ser Né Tenta colocar Gente Vamos ver se a gente consegue Tira esse barquinho daqui Mas gente Meu pai falou que era fácil Olha que dificuldade É Verdade Tem que colocar lá na frente Eu preferia pagar um guindarte Que esse barco não está saindo aí não Independente se você pega aquele outro lá Prefiro dar moeda pra todo mundo Que ficar empurrando esse barco É Ou senão quem não quer ir pro mar Pode brincar de navegar É ele na terra É Cara aí Não vai correr risco de tubarão Pegar ele de jeito nenhum É mesmo Ih Não vai Lucas Não vai Ah prefiro com o barco de madeira É Vou sair Esse aí foi mais fácil Não pula na água não Ai Lucas Tenta subir Vai nadando Sobe Tá debaixo Tá debaixo do lebe Ai Você tá tirando o barco da água Minha cabeça Vai lá Entra Empurra pra água É pirata Como faz Faz falta uma tripulação Eu acho que Sabe aqueles piratas Que tem que oferecer a moeda pra eles Tem que oferecer dinheiro Esse pra eles E trabalhar em alto mar É Esse aqui é o senhor Siri e queijo É Que guarda o dinheiro todo pra ele Não quer dividir com ninguém É Que ele é pão duro Verdade Ah Ai Sai Vai piratinha Vai Eu acho que Eu acho que não era pra ele ter expulsado eles não 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 também não Tem quem falou assim Tem que os piratas Ele falou assim Eu quero dinheiro também E ele falou assim Não Dinheiro é todo meu Eu prefiro trabalhar sozinho Ai é fácil Segura 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 Mantenha a cabeça pro lado de fora Você consegue cara Você consegue Ih Nós somos os piratas mais desajeitados do mundo É Desse jeito nós não íamos conseguir pegar nem um baú de tesouro Hã Ai nós eu deixo já cair na Quanto puder que tinha massa amarela É Eu acho que a única coisa que nós íamos conseguir É fazer igual o pirata do Bob Esponja Agarrar no aile e ficar lá com um monte de propagar em cima da cabeça dele Me ajuda Isso aí tem que ficar lá em cima Ah Eu vou cair Olha onde você tá aí Não sei Você tá voltando no início de todo Ah Eu não quero Vai bonequinho de massa bacaninha Ih piratinha Quer saber O que Volta da onde você vê que é melhor Ai tá muito difícil Ah pai O que você vai fazer aqui Isso Não Prefiro cair na água Ah Lucas Quer saber Vamos deixar isso aí Vamos à procura do grande tesouro Que é a hamburgueria do senhor serigueijo Isso mesmo E comprar um belo hambúrguer É Serequeijo Aí eu tô indo Vamos pro fundo do mar Tchau gente Até a próxima Tchau 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 Tchau